Mais um caso de uma escola da Rede Municipal, aqui de Aracaju. É o mato que está tomando conta da calçada. Coloque aí no ar, escola 11 de agosto. Vá, produção! Você pode não acreditar, mas eu estou andando aqui em uma calçada, na rua Gararu, aqui no bairro Getúlio Vargas, isso mesmo, é uma calçada. Veja só quanto mato. Olha, mas tem mais. Aqui do outro lado, vamos atravessar a rua e mostrar a situação. O mato toma conta das calçadas e o lixo também. Sobe a rastegue aí, Priscila. Sujeira total. Sobe a rastegue, olha aí. De um lado e de outro, o mato na calçada já toma conta. Olha aqui, tem até um arbustozinho aqui no meio, mas tudo isso é abandono. Abandono. E aqui tem uma escola, escola estadual, 11 de agosto. Olha só a calçada da escola como está aqui. Muito mato. Limpeza aqui não foi feita há muito tempo. Olha do lado de cá. Olha a sujeira. Tem mais por aqui. Agora vamos encarar uma lixeira em frente à escola, 11 de agosto. Levanta a rastegue, sujeira geral, Priscila. Olha aqui. Em frente à escola, nos deparamos com esse quadro aí, esse cenário de sujeira, de entulho e muita coisa que não presta. Bairro Getúlio Vargas, atualizando o GPS aí do pessoal da prefeitura. Aqui em frente à escola, 11 de agosto. A situação é essa. É de abandono mesmo. Olha só. Mostra aqui a calçada suja. Calceada suja, cheia de mato. Cheia de mato e uma lixeira em frente a uma escola, onde estudam muitas crianças. Sobe a rastegue, Priscila. Sujeira total. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Quem gosta de rastegue é ele. Rastegue sujeira total. E aqui, claro, fica o alerta, aí o recado, o convite para a Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, no caso, perdão, explicar por que essas duas unidades de ensino estão desse jeito. Abandonadas, né? Vocês viram pelas imagens. Uma no Lamarão, totalmente depredada, foi fechada para a reforma. Vocês viram que a reforma não aconteceu. E a outra com a calçada. Nossa, que vergonha. A Ensurbe existe para isso, para limpar, para tirar o mato. Fica feio. Uma unidade de ensino que quer mostrar aos estudantes a prática da cidadania desse jeito. Então fica aqui o recado, microfones abertos, câmeras ligadas para a educação de Aracaju. Fica feio. Fica feio.